Música Oi gente, eu sou a Aline Galdino e vou mostrar pra vocês aqui no Tua Música Os bastidores do maior São João do mundo que acontece em Campinaguá Olha só, a festa por aqui só começa oficialmente sexta-feira Mas quarta-feira, né? Véspera de feriado, a cidade já respira forró Então nada melhor do que começar com um forrozinho pra esquentar esse frio que tá fazendo E teve hoje o som com o cantor João Lima aqui no Pá do Cuscut Os bastidores dessa mega festa, você confere, hein? A partir de agora Cadê o agulho? Falou mais alto que é paixão E você nega até a morte final Viram e eu, chega a mão pra cima e guarda Sai pra que eu sei, já me tá sempre E eu vou pra mim Só a chuva já tomou conta da festa lá fora, viu? Mas aqui dentro a animação continua do mesmo jeito Então eu tô aqui com o Alisson, que já tá nos preparativos, né, Alisson? O Jô do Mundo já tá se aquecendo, né? Com certeza, fica sempre aquela expectativa, né? Trinta dias de São João, dançar um forrozinho arretado aqui É verdade que mesmo com chuva, vocês não arredam o pé daqui, é? De jeito nenhum De jeito nenhum Muito bom Mas em São João, a gente São João já começou, mês de chão já começou Então a gente tem que vir de todo jeito Tá se guardando, Priscila, pra esses trinta dias de festa Esses dois dias é preparação, né? Mulher, aqui ninguém tá se guardando Tá todo mundo aproveitando Sem nem ter começado direito, né? Tô aqui ao lado, tô um vitrião dessa festa Que deu pontapé inicial no maior São João do Mundo João Lima, animação dele, começar desse maior São João do Mundo Em plena quarta-feira, rapaz? Pois é, foi na quarta-feira, mas o povo tá animadíssimo aí E a gente fica muito feliz com isso, mostrar nosso trabalho E aqui em Campina Grande, o maior São João do Mundo Pois não tem coisa melhor, não E agora você tá com uma música nova de trabalho, né? Que já tem mais de 10 mil acessos só no Sua Música Conta pra gente um pouquinho dessa música Pois é, no suamusica.com A gente acabou de lançar, inclusive com o nosso clipe também O nosso CD com o título O Que Sempre Foi Que é a nossa música de trabalho E a gente lançou o clipe também Já vai em mais de 10 mil acessos já Então canta um pouquinho pra gente da música E olha nos meus olhos Diz que não me ama Mente na minha cara e diz que não fui feito Pra você E me esqueceu Como eu também sou filha de Deus, não resisti, viu? Vou dançar um forrozinho Se você gostou desse vídeo Acessa aí o canal do Youtube do SuaMusica.com Que tem muito mais novidades pra você Então olha, vou ficando por aqui Até a próxima, viu? Acessa rola, Ricardinho, coisa fina Acessa rola, coisa fina É, eu vou ficar aqui bem hoje E viva a bagaceira E o que? Tô por tanto, tô por assim, hein? Terceira e vinte no recorte da novinha E ela mexe, hein? E vem aqui, vem com o meu tolo E hoje eu tô por tão E para mim a dimensão E para mim a dimensão E para mim a dimensão E todo o rabo Chora o meu praxe e me guarda E eu sou o melhor E para mim E para mim a dimensão E para mim a dimensão E ㅍ-OO E 씨, assim, está Acessa rola, coisa tonta bello E para mim a dimensão